E aí, agora vamos acessar a nossa lista de salves aqui Já me fala, estava da hora o vídeo e já desce o comentário aí de novo, né mano? Comenta duas vezes aí, quem gostar de comentar duas vezes, sei lá eu E é o seguinte, mano, você pode comentar quantas vezes você quiser, se a gente nunca vai ter birra Eu não vou fazer nenhum jurso, mas eu vou mandar o salve direto aqui pro Madara Uchiha O inimigo da raposa, ele é bem sério e não gosta de tirar muito sarro Por isso que o salve depois do Madara é pro Isaías Barros Pô, tamo junto, mano, desce o like que aqui é vídeo todo dia e se você for procurar pra assistir tem uma fileira Depois o salve do Isaías, o salve é do Matheus Pereira Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Aqui a gente fala é TH, do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis? Aê! É se cumprimentar, então o César que não diz mais cara Se está aqui é bom, pro mano então repara A rima que é boa, ela é rara O chinelo é 44, cabe certinho na sua cara Uou! Uou! Ei, ei, ei Só pra quem tem Ele falou que é 44, aí eu vou ser deita Tá mais pra 45 por ter ser a metade do 90 Aê! Tá sentindo nem 40, porque seguiu agora Se for no 5, o Brasil ele cita na parada Não sinto o próprio nome, porque não vale nada Sinceramente, isso é falta de referência Tem que entender que ele inicia mesmo de consciência Não é que esse canje não cita o meu nada Opiniões, é que isso é rap eu tenho minhas próprias inspirações Sem vontade de culpa, a rima eu te tiro Eu faço o meu, mas tem os mano que eu me inspiro Tudo bem, parceiro, mas se acostuma Eu também tenho inspiração Só que você nunca vai ser uma Então, como é que isso? É pra mim que você fala O conteúdo é sempre límico por isso Mas eu não quero que você se inspire em mim Seja mal vida de retardado Porque senão me sentirá muito mal representado Tá meu mal divulgado na quebrada, aê Não sou MC Esse daqui já levou fora de todas em Tapevi Tá vendo? Porque eu sou gordo e gosto de comida Porque eu não pulo o tempo cuidando da sua vida Então, vai cuidar da sua Porque você fica procurando caso na rua Remando no compromisso Gordo e gosta de comida Me diz uma pessoa que não tá sabendo disso Aê! Me diz só uma Freestyle em meu mano, então assuma Na moral, eu vou até te dizer Do jeito que ele é Zé Povinho Com certeza não é você Então, com certeza não é Não vem nas ideias que você pagou de Zé Isso não é comida, o verso não reluz É gestação, aqui tá o Periclão e o Arlindo Cruz Aê! O verso que agora vai avançar Pra quem escutou funk vai ser doloroso Ela gosta dos magrim Porque os magrim faz mais gostoso Não sei se vai pegar Remaio LX agora vai desapegar Mãe, cala a boca Magrinha é tanquinho Os gordinhos é máquina de lavar roupa Aê! É só a filidade Sinceramente, não manda a rima de necessidade Lava a roupa, não aniquilo Lava meu kit aqui nessa Bracete de 2kg Aê! 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 Eu não namoro pra ficar brecado Cê tá bobo Até porque eu namoro com ela É pra curtir em dobro Diferente de você Que você é vacilão A mãe dele chegou com a espada De São Jorge na mão Aê! 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 Eu não estou quente, você fica ligado Você ficou me 이게 agora Não está sendo feio E sabe porque? Chegou agora E ele é um vacilão Perguntou o que era O contato, passava o nome E ela respondeu Eu sou o Carlão Demorou, demorou, demorou سے que fica questo manô Chega o rimando mostrando agora que agora você não aguenta E com certeza enquanto eu fizer esse pro você se aposentar Eu vou falando pro Gê, cê tá ligado agora? Então pode pá Já que você continuou os assuntos, agora você vai ter que aguentar Tudo bem, grosso a voz, cê quer parecer que favela? Tá usando a voz muito grossa, se apaixonou, copiou a voz dela Eu tô com o irmão do seu cabelo, sinceramente eu não sei, irmão Sabe que os homens gostam de se não me desmai Mas uma florzinha, Nutella, se liga no papo moleque Já vou mandando, sabe que eu encaixo aqui na tabaque Ele tenta até rimar no funk, mas você é mongo, cê não é mandrake Pô, cara, tá bom pra tritão, mano, não faz improvisação Sabe que eu tô te batendo, Salvador, que agora já tá até chavão Esse cara é um fusão, mano, pra mim você não é campeão Tipo até funk, hoje eu passo por cima de você acelerando o meu robôzão Sem maldade, cabarada, não envolve Esse é o mesmo cara que paga de crime, mas não sobra de contrato do revonto Ao contrário, só falei que os cara lá pelo certo Sinceramente, você é um retardado Tá sentando artigo aí que cê não conhece Fica falando, posso, que é capaz de ser cobrado Mentiu! Fala sua boca, meu amigo Sinceramente, isso já irrita Pode perguntar pros quebradalim em cima Quando é na multidóx o papai nos incita Fala, cara, você aboraa, é ele Mano, tem maldade, camarada, agora eu não faço a mensagem Se você toma mais quebrado que você um Você é cobrado por ele por inventar o personagem Certo, né mano? E mano, agora isso aqui é besteirão Cala sua boca, você usa a barraba reta Tatuagem de Fritch King Tim Premio e tem dolasse de mandrão Alguém avisa pra esse cara Sinceramente as inteligências Hoje eu sou mandraco Mas refavelado não é aparência Eu já fui emo, já fui roteiro Sinceramente você devoltou ela Mas sou favelado e puta Não pela minha roupa Mas sim porque eu moro dentro da favela Único, desperdício de verba Tu só me engana se a batalha foi mais roubada Que dinheiro público Pode pá, sabe que o bagulho é social Se não existisse roubo Você não chegaria no nacional Mas eu... Gol, 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 gol Olha, é uma parada que eu não tenho o que falar O nacional é merecimento É uma coisa que eu não vou te julgar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mano Você tá ligado agora que eu chego te matando Tá ligado, mano, eu cheguei justamente ganhando Você aqui tá panguando Porque tu não é do meu estado Eu te mato porque tu é freguês Tu fala do que eu já fiz E eu fiz o que tu nunca fez Eu vou ter meu tempo porque eu marco no que berra Minha mãe desde menos nenhum falou Filho, caminhe com suas pernas Até porque você sabe, mano Isso não é arrependimento Não é o que eu nunca fiz, meu amigo É porque não chegou o meu tempo Meu tempo Não menospreza Tu nunca chegou porque não é esse Tem Dudu, Roberto e César Tanto que no freestyle, mano, eu tenho o meu som Por isso que eu tenho o dom E você sabe Que você é bonitinho, Marrompão Ah meu Deus do céu, essa mina aqui tá me tirando Sem maldade eu sou verdadeiro Atena, tomar cuidado, comprar passagem pro RJ Porque eu tô solteiro E você sabe que minha pele é muito quente Sabe que eu tô fazendo rima Gostando que o freestyle aqui é disciplina Realmente você é muito bonitinho Eu vou ter que falar Santa Melanina Parar com isso que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta, você era simplesmente um dos MCs mais aguardado Aquele que chega de um jeito quinto aqui no versado Mas com certeza sabe, meu meu mano Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é Não tem nenhum problema, mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza até o mais negado Mas acho que eu cheguei longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo e sou mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final na primeira vez no seu estado Não tá lembrado É que todo mundo que é de fora lá fora sempre é gravado O que é de fora? Eu sou um pesadelo Se eu sou um pug-mai E você que é um cocineiro Esse cara aqui tá me tirando Eu não entendo nada do que você tá falando Eu sou o diabo Eu sou o ventura Eu sou o quebrado Eu sou o quebrado Como você é meu pesadelo Se eu sou um acordado O que é de fora? Eu vou comprovar que você é um roubado O sonho é acordado, vê se não se transforme Porque seu sonho tu não diz por quanto você dorme Demorou pra logo falar agora uma verdade Só quem vive na comunidade Vou explicar com que é o Fred Cruder da realidade É o polícia que te mata, diz o sonho ser verdade Força, 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 força Olha como esse cara tá me tirando Eu sou favelado que nem ele e ele fica me atacando É o polícia que quer calar a nossa voz Você não vai vencer a guerra voltando a arma pra nós Você tá fugindo só porque ameaça a boca? Que que é isso? A batalha se abandonou? Tranquilo, vamos interagir E o que é tomar uma massa? Chegou minha hora de dormir Que bacana, tenho que sair Tenho que arrumar o meu pijama Tchau, eu vou embora Talvez a gente rir em outra hora Rir em outra hora Para de feitar, vou te matar, você não implora Eu te zoo até umas horas Bandido dorme de sua vacanção Você de time joga Falou que ia me amassar e eu tô me ferando Calma, eu errei a hora que eu fiz o crime Na verdade, o papo que ele dorme é de lancheiro Aí, eu amassi Aí, confio Tá querendo até feitar o Salvador Nossa, eu vou te amassar Não perde a linha A única coisa que você amassa O máximo é a latinha E você não propaga Eu percebi que você tem mais panela Que a cozinha da Ana Maria Braga Olha esse aqui Oh, 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 oh Presta atenção Presta atenção Ah, oh Quer falar de Egito, moleque? Falou até de Ana Maria Braga Que essa feiura é do Egito Eu sei, Ana Maria Braga Olha que você tá batendo com você Por isso aqui Quer mata de nudes? Você deve jogar CS Mas deve ser a nudes Cala a boca, você é escroto Ana Maria Braga Você é o Loro José É o fãs tanche da Globo Otário Por isso meu mano não é manchete Porque vem pra batalha Mas você é marionete Aê, moleque Prefenda, meu povo cd Eu sou o Galoro José Você manda rir e eu falo Faga-se Faga-se Olha que você Tá batendo com a Ana Maria Só dizendo que gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol God Donce eu, Loro José Você só se afunda Quer dizer que um cara Te continue enfiando Um braço na sua tumba É isso que você vai Me diz que se a gente Olha isso que já dejou E não vê as safadas Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Oê Olha, olha Olha, olha Olha ali E aaaaaaaah Olha aí Oê Vai lá que eu sou a patache Moleque eu sou a lamento Sé se fosse botache O cara põe o braço e acaba entrando pra dentro Aê, mulher que desse jeito eu tô arrombado O cara falou por qualquer braço, o cara é todo arrombado Cala a ponta, é meu conceito Eu quero enfriar o braço, não sou rabo Só o operador, tá por isso que tá falando desse jeito Eu sou, eu quero dar segundo respeito E você quem me ganha aprende a rolar de luz Eu quero ver, quero ver Sou gay, o que vai correr Sou gay, sou gay Tem que respeitar a história, certo? Aí ó, ó, isso aconteceu, ainda bem Aí cê vai entender tudo que o calc no coração ele tem Porque eu cheguei até aqui, bem Porque eu fiz isso, abaixei a cabeça pra ninguém Então pode vir um buru que eu vou pintar Porque a minha história ninguém aqui vai apagar Tá ligado então meu mano, aqui você é um bosta Rima na hora, ataque e resposta Ataque e resposta, mas cê mandou duas a mais Isso é só uma prova que cê não é MC capaz Agora ele fala isso só porque você esvaiou Mas aí truta, você é um Deus, você nunca errou? Eu já errei, mas não errei agora Então cê tá ligado, é por isso que cê decora Eu errei, você errou, todo mundo vai errar Mas se eu não sou Deus, então por que que eu vou julgar? Você não vai julgar, você tá sendo julgado Por isso que você tá aí, todo revoltado Cê falou que eu não abaixo a cabeça, então pode pá Eu abaixo pra ouvir porque alguém tem algo a ensinar Problema seu, eu não abaixo, ninguém vai pisar em mim Tá ligado assim que eu vim, assim que eu vou até o fim Tá ligado, meu mano? Então se a pluma, se você abaixa a cabeça uma vez, ele se acostuma Eu não abaixo a cabeça para os outros Mas relaxa truta, que eu vim aqui fazer o oposto Abaixar a cabeça pros outros eu não deixo Mas quem levanta muita ela toma um pancão no queixo Então demorou aqui, eu quero ver Olha que engraçado, todos ricos gritando pra você Só que eu falo o que me dá na telha Você é igual eles, não abaixa a cabeça, hoje abaixo a orelha Mas a batalha não é com eles, a batalha é comigo Cê tá correndo pra eles porque tá em perigo Aprende, meu Duda, cê não é diferente que eu já vi Não ataca a plateia, responde o MC Eu ataco quem me ataca, foda-se Palmas, palmas, palmas Eu sei que ali eu vou da Leste Na verdade, você vai pra puta de parir O fogo da sua bunda não apaga nem com todos os bombeiros do Brasil Até porque eu não deixo de falar Tem que ter 30 bombeiros pra esse fogo abagado Aqui nada, aqui já a casa cai Fogo da minha bunda, eu apaguei, foi com seu pai E hoje na vida ali, eu te deslancha Você falou até que pegou o meu pai Só que na batalha a filha só fez a cai Ela foi até pegar meu pai lá em casa Sentou na pica do negão, por isso hoje tá arrombada E aí, Elia, quem é que agora não tá conseguindo andar direito? Por favor, o que é que cê tá falando? Desde que eu vi você ali, você veio mancando Claro, a Boa Sosa fez todo o trabalho Enquanto você só tava na ciririca pra caralho Eu não tenho culpa se você vai morrer virgem Você via a ciririca aqui nessa estadia Do que pra fazer essa sojota fedida Por favor, não me acanho Eu não quero te pegar, Lia, tu não toma banho Se cê falar que eu sou fedida de novo, tá louca Vou fazer você limpar minha xereca com a sua boca Salve quebrada, meu nome é PH Pra quem não me conhece Mais um vídeo do Rimas Elaboradas Pra pessoas que gostam das rimas mais elaboradas Nós elaboramos um vídeo com as melhores rimas elaboradas pra você Você já conhece o nosso trabalho, você já sabe que você desce aquele like Que o trabalho é de qualidade Então vai ajudar muito na nossa meta de 1 milhão Sabe quando o MC não acordou muito Jesus? Que que é isso? Porque Jesus perdoa, tem MC que não Então hoje a gente vai ver os MCs que não acordaram Jesus no dia da batalha Os MCs que não perdoam de forma alguma Cola com nós aqui de vídeo, sem muita enrolação Que o bagulho é muito louco Já desce aquele like aí, mano Desce o like que eu tô vendo, viu? Bagulho é doido Quem não desceu o like vai pegar uma verruga no dedo